Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o URL de um produto no e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui com o WordPress aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir na opção chamado produtos. Então basta clicar. Ao clicar será aberta a página de produtos e aqui vai mostrar todos os produtos que você tem adicionado dentro da sua loja aqui do WordPress, do e-commerce. E o que você vai fazer é vir no produto que você quer editar. Eu, por exemplo, vou mexer nesse produto aqui chamado moletom Holes2B. Você vai colocar o mouse em cima dele, vai aparecer uns botões embaixo e basta clicar no botão editar. Com isso será aberto a página de edição desse produto e que na opção editar produto vai aparecer o nome do produto em questão. Nesse meu caso, moletom básico Holes2B roxo traço unisets. E dependendo do jeito que você criou ou caso você importou esse produto do AliExpress, se você tem uma loja Dropship, a URL pode vir muito grande. Então, por exemplo, aqui abaixo do título fica o link permanente, que é o link desse produto. Então, se eu clicar aqui no link, ele vai abrir a página do produto e por isso, dependendo de como ficar o texto, o link vai ficar muito grande e talvez caracteres especiais possam virar outras coisas. Então, o que nós podemos fazer é editar esse link. E para editar, basta vir no lado da direita e clicar no botão editar. E ao editar, você consegue alterar tudo o que tiver depois do barra produto. Então, vai ficar domínio, barra, produto, barra, o nome do produto. E aqui você pode apagar e colocar como quiser. Eu vou colocar como moletom, traço, Holes2B. Aqui a gente recomenda separar sempre as palavras por traço. Se você colocar espaço, não vai funcionar. E underline também não, precisa ser um traço para separar uma palavra da outra. E se você colocar tudo junto, acaba ficando confuso. Então, é sempre bom colocar um traço. Aí fica moletom, traço, Holes2B. A URL fica mais curta, mais simples e ainda representa esse mesmo produto. E caso eu tivesse, por exemplo, moletom, traço, Holes2B e cores diferentes, eu posso colocar, por exemplo, traço roxo. Então, eu consigo diminuir a URL em poucas palavras. E a gente consegue alterar a URL do produto como a gente desejar. E após alterar, basta clicar na direita em OK. E prontinho, com isso, agora ele vai atualizar no banco de dados essa URL. Se a gente clicar, ele vai abrir o mesmo produto, porém com a URL diferente. Então, agora está apenas barra produto, barra moletom, traço, Holes2B. O que antes era uma URL bem maior, agora ficou uma URL bem menor. E com isso, agora você já conseguiu alterar a URL de produtos aqui no seu site WordPress, na sua loja virtual do e-commerce. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.